Meus amigos, aqui quem fala é Elana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, após a suspensão de atividades cripto, a China viu demanda por tokens não fungíveis aumentar e agora busca uma solução. Como nós sabemos, a China sempre esteve contra as criptomoedas ao longo dos anos, reforçando suas iniciativas em 2021 de suspender a mineração de bitcoins. Mas e os tokens não fungíveis, os NFTs? Um novo artigo sugere que a China irá lançar a sua própria plataforma estatal para lançar NFTs, mas sem o envolvimento de criptomoedas e mudando o nome deles para colecionáveis digitais. O jornal South China Morning Post noticiou que a estatal Blockchain Service Network, ou BSN, está preparando uma infraestrutura blockchain permissionada e privada que permitirá o lançamento de colecionáveis à la NFT sobre o olhar vigilante do governo. De acordo com o artigo, a plataforma não será interoperável com NFTs criados em redes blockchain públicas, como Ethereum, e não aceitará pagamentos em criptomoedas. Em vez disso, a rede privada irá aceitar exclusivamente o yuan chinês para pagar por colecionáveis e taxas da plataforma. A BSN irá usar o termo DCC para se referir à sua marca única de NFTs estatais, segundo o artigo cuja previsão de lançamento da plataforma é para o fim desse mês. O CEO da Reddate Technology, uma das empresas de tecnologia responsáveis pela BSN, disse que tais colecionáveis não têm questões legais na China, contanto que não estejam associados a criptomoedas. E ele acrescentou que blockchains públicos são ilegais na China por conta das regulações governamentais. Em outro artigo, o South China Morning Post afirmou que, em meio à crescente demanda por NFTs na China, empresas começaram a chamá-los de colecionáveis digitais, evitando a sigla internacionalmente utilizada. Além disso, empresas que vendem colecionáveis digitais tokenizados não podem permitir que sejam revendidos, pois o governo tem receio da especulação e lavagem de dinheiro. Bom, pessoal, dada a postura que o governo tem perante as criptomoedas, não é surpresa que eles tomem essa decisão. No entanto, um dos grandes argumentos de venda de NFTs é que eles não são controlados por uma entidade centralizada, ou seja, podem ser livremente comprados e vendidos. Mas se a estrutura da BSN para colecionáveis DCC der realmente certo na China, os usuários poderão acabar não tendo os mesmos direitos e funcionalidades. Além disso, também pode acarretar uma limitação no potencial da indústria NFT de ser realmente global, visto a numerosa população da China, e assim dificultar o metaverso livre e movido pelos NFTs para conectar as pessoas ao redor do mundo.